salve salve galera raiz game com mais um game play pra vocês seguinte a gente vai tá rodando aí de mb lp 3 3 1 do j bert mod mod aí que foi atualizado 1.37 1.38 é a gente vai tá engatado aí na granazinha dois eixos lá do tonho nunes e o mapa vai sendo mapa rc brasil beleza então espero que vocês curtam a game play galera que o negócio tá top aí ó conjuntão aí do vídeo aí da game play espero que vocês curta aí é um trecho curto a gente vai tá aqui no mapa rc brasil e é nóis em bora rodar então manos desfruta da viagem recalculando quando possível faça um tom e aí e aí prepare-se para virar à esquerda vire à esquerda e aí e aí e aí e aí Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente. Siga em frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. 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 esquerda. Siga em frente. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Siga em frente. Tchau. Tchau. Siga em frente. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Acabou sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí a gameplay. Raiz Game, valeu. Tamo junto. E é nóis. Valeu. Falou. E aí, ó. 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 E aí, ó.